Porra, por que você não me mata logo aí? Pô, já gastei muito dinheiro contigo, porra! Tinha na mão de mim! Ai, esse cabelo me custou uma nota, Timmas! Me solta, solta! Aí, Playboy! Chega pra desenrolar com a tua coleguinha agora, amigo! Pega aí você, ô mané! Não sabe nadar não, por favor! Vem morrendo, porra! Para, Timmas, tu iria todo! Para, Timmas tá me machucando! Aí, tu devolva sem prata da mina agora, maluco! Tu tá me devendo, mané! Fala particular de sexo é cara, hein! Tu não vai sair, não? Tu não vai sair! Porra! Só sabe desenrolar as paradas no tapa, né? Ah, sua vagabunda! Vem cá, Timmas! Solta o meu cabelo! É isso que tu vai querer, amigo? Quebra ele aqui na tua frente pra fazer porra nenhuma? Caraca! Filho da puta! Olha lá o cara saindo fora, o cara tá cagando pra tu, mané! Dá uma olhadinha nele pra mim, por favor! É melhor do que você, seu gordo estrodo!